Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, trouxe uma novidade para vocês, que galera aí vai gostar, galera do, que tipo de galera vai gostar daqui neguinho, do grau, do pega, do, sabe do pega aqui? Os caras do treinador, vai treinar mais rápido agora, olha o que chegou para nós aqui rapaziada, um quick shifter para a sua CG, é isso mesmo que vocês estão vendo, um quick shifter fabricado pela Scala Parts, rapaziada já vai lá no Instagram da Scala Parts, que mandou para a gente esse quick shifter, para a gente fazer um teste e nada melhor do que a outro giro para fazer esses testes, que as motos brava hoje em dia está tudo com nós, está certo ou está com a nossa moto brava? E está saindo mais, hein? Além das motos bravas, nós é a oficina mais especializada para fazer esse tipo de teste, porque aqui com nós, ou funciona, ou não funciona, aqui a gente bota para atorar, o nego bala fica com aquele pé dele aqui, ele vai, rapaz do céu, vai arrancar o campo do Samu aqui com duas bicudas. Se der bom mesmo, se montar aqui, eu vou instalar no protótipo, aí ó, se der bom, o protótipo do bololô vai andar de quick shifter, Certo? E também, vamos ter também esse tipo de para venda, tá rapaziada? Mas primeiramente de tudo, vamos testar na moto de um cliente aí, a motinha aqui ó, essa motinha é aquela meia sete tiratona, eu não sei se viu nos vídeos passados aí, meia sete tiratona aí, motinha no alvo, vamos testar o quick shifter aí nela, beleza? Vamos ver, nego bala, essa caixa aí, e vamos ver como que vai funcionar, vamos mostrar para vocês a instalação, rapaziada, desse trem aqui ó, nossa filé mano, olha que caixa bonita rapaziada, olha aqui, e vamos ver se realmente esse quick shifter vai funcionar, hein? Vem ter o Manuel ó, para quem não saber fazer a instalação, aí ó, Aqui explica tudo, tudo desenhado, então eu acho que qualquer um consegue fazer a instalação, tanto que aqui fala mano, que a instalação, aqui não, acho que no manual aí, fala que é em quinze minutos, para fazer essa instalação aí neguinho, É isso mesmo, deixa eu ver, aqui no caso pelo que eu estou vendo, é uma 160, correto? Certo, aí a gente vai instalando uma 150, uma 150, e olha aqui o produto rapaziada, Realmente é um pedal mesmo aqui ó, de 150 né, de titã, E tem aqui a, os componentes aqui, que vai fazer cortar o sinal da bobina, para você trocar de marcha, sem precisar voltar a mão do acelerador, e sem precisar, o mais importante, apertar a embreagem, então, você não vai precisar matar o giro do seu motor, para enfiar a marcha, vai virar uma S1000RR, Mais ou menos isso mesmo? Então é só colocar lá, e ligar um no outro, assim ó, Isso aí, a gente vai fazer uma ponte, lá na bobina, É, lá na bobina, aí era fácil hein, Ô Crabão, então se esse negócio realmente funcionar, colocar no nosso motor de corrida, segura a auto-giro, Meu Deus do céu, o neguinho já faz o trajeto, em menos tempo que os outros, Aí vai passar o neguinho do abandono, em vez do seu neguinho igual, o neguinho do abandono, vai virar o neguinho do abandono, Haja campana hein, Haja o que? Campana, Meu pai, então, Eregen tem em mente as perguntas, Será que vai dar um soco na campana? Imagina! Nas motos passadas? Quebra da corrente filho! É das nossas motos né, que é forte né? Quebra, que é forte! Agora da moto original, Essa moto que é boa viu, essa moto que é forte viu? Pra quem não viu? As campanas já quebrou rapaziada, olha aqui ó, Olha que as nossas campanas, Não, mas essa é a primeira que quebrou tá rapaziada, pode ver que quebrou, Isso daqui era do 70, Do bololô mano, ó, quebrou tudo os dentes, Com baguela, por que será? Quebrou tudo, dá muita pressão né? O motor não corre? É muito, é não corre né, ele voa? É muita pressão no motor rapaziada, Mas é bom pra galera ver aí ó, Quebrou tudo, a nossa campana é assim que funciona, Tudo aliviado, Então o Nego Bala já vai instalar o pedal aqui rapaziada, Rancou o pedal original, Coisa simples e fácil, olha aqui ó, Rancou o pedal original ó, Agora o Nego Bala já colocou ali, Aí depois também você vai ter a regulagem ali pro pé de cada um né mano, Tem cara que gosta da, do pezinho de marcha mais alto, Às vezes outro gosta de ir mais baixo, Aí vai depender, às vezes com, Às vezes o cara anda com um tênis grosso, Um tênis alto, Outro anda muito de chinelo, Então cada um ajusta aí com, De acordo com os pés aí né, Aí ó, Então, Engato suave, Então ela tem a mola rapaziada, Que quando, Quando chegou na mola ali, A mola assona o botão, Corta a faísca, Aí depois já, A mola faz retornar, E falando assim, Parece que é fácil né, Vamos ver tudo na prática, Como vai funcionar esse trem aqui, Que o bagulho parece ser muito da hora mano, Ó, O Neguinho acabou de colocar o pedal, E rapaziada ó, Tem dois macetes de você, Fazer, Essa instalação, A passagem de chicote ó, O Neguinho ele passou, O chicote, Por onde passa o fio do neutro aqui, Em volta, Do motor aqui, Tá ligado né, Certo? Também eles mandam, Essas, Essas enforca gato aqui ó, Cinco enforca gato, Acho que tem aqui dentro, E tem esse, Esse suportinho aqui ó, Que também se você quiser, Colocar na tampa do pinhão aqui, E passar o fio, Por ele, Tem cara que vai gostar, Vai querer esconder o fio, E tem cara que vai querer, Tipo, Deixar o fio à mostra mesmo né, Pra mostrar que tem, Um quickship instalado, Alguma coisa do tipo, Você pode estar colando isso aqui, Na sua tampa, E passar o fio, Por aqui pela tampa né, Aí é, Vai dar estética aí, E de cada um aí, Certo? Então aqui a gente deixou tudo escondidinho, O fio por dentro, Não vai ter fio, Aparecendo, Por lado nenhum aí, Motor vem original, Correto? Certo, A Honda faz, E o outro giro melhora, Melhora, Então aqui, Vem original, Só que a gente vai melhorar, Mais um pouquinho, É mesmo? É ué, Como ela vai melhorar? Ela vai fazer, O sistema do plug original, Pra 150, Ah, Ah, Nego bala, Esse sistema aqui, Na verdade, É pra 160, CB300, Acho que é as motos mais novas, Twister né, Isso, Isso daqui é o plug, Então, Entendi, Pra não precisar afetar, O chicote original da moto, Eu já arrumei dois plug original aqui ó, De pisca mesmo, Isso daqui é de pisca, Certo, Pisca velho, E esse aqui é o outro, Que tinha no chicote velho lá também, É isso aí rapaziada, Porque na bobina, É desse jeito aqui ó, Mostra pra galera aqui neguinho, É algo que tem que mostrar pra galera da bobina aí, Que é, É a mesma pegada do, O plug é diferente aqui ó, Mas neguinho, Será que ele não tem já com o plug certo? Provavelmente ele vai assistir o vídeo, Se ele não tiver, Ele vai ter que fazer, É né, Pra 150 né, Dá uma olhada aqui, Liga a câmera aí, Deixa eu ligar o frechômetro, Olha aqui rapaziada, Como que é o sistema, É o mesmo de lá de baixo, Tá vendo? É ó, Tá vendo que é o sistema da bobina aqui ó, É diferente rapaziada ó, E aquele plug que ele mandou, No caso é pra 160 ou CB300, Que a gente tá aqui, Que eu vou mostrar pra vocês ó, No caso aqui ó, Quer ver ó, Nesse daqui não, Nesse daqui no caso é de titã também né, Aqui ó, Aqui ó, Nesse caso é desse daqui ó, Que eu acho que é de 9,9 ó, Tá vendo? Aí daria certo né, Aí daria certo né, Aí daria certo né, Mas no caso desses daqui ó, Que é redondo não vai dar certo, Aí pra não cortar o chicote da moto, A gente vai cortar lá no chicote do, 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 Do quick aqui ó, Certo? Então eu não sei se todos vêm desse jeito aqui né, Então eu vou até entrar em contato com ele pra ver sobre isso daqui, Eu já instalei esses cliques aqui na minha moto já, Na minha turista, Correto? Eu, Eu, A função dele, Bom, O que você instalou não foi esse modelo, Não foi esse modelo, Outro modelo, Você instalou na verdade o quick de moto grande né, É, A função é fazer o corte da ignição, Certo, Então, Existe dois, Dois, Dois lugares aqui que pode fazer o corte da ignição, Uhum, Tanto na, Na bobina de pulso, Certo, A bobina de pulso, Que esse daqui é o plug, Que é o mesmo lá de cima, Certo, Você entendeu? Então, Na bobina de pulso você pode fazer, Ou, Pode fazer, Na bobina aqui em cima, Igual a gente mostrou, Certo, O mais, Ah, Então os dois é simples né, É, Aqui você não vai precisar desmontar o tanque, O banco e tal, Igual eu desmontei aqui, Entendi, Eu desmontei mais pra mostrar pra vocês aí galera, Então aqui no caso, Eu vou fazer aqui na bobina de pulso mesmo, Certo, Que vai ser mais simples, Você vai tirar a tampa lateral, E no caso aqui só instalar o pedão, Certo, Então a gente, Vai, A gente, A gente, Em vez da gente ligar aqui na bobina aqui de cima, Rapaziada, A gente vai ligar, Na bobina de pulso mano, Aqui ó, Certo, Vamos ligar na bobina de pulso aqui, Vamos ver que, O que que vai dar aqui, Então pra você que tem uma 160, Uma CB300, Uma moto injetada, Não vai dar pra você fazer, Esse sistema aqui tá, Não vai dar pra você ligar aqui, Então ela já vem pronta, Pra você ligar direto na bobina, Que está aí embaixo do tanque, Mas não é coisa simples também, É só arrancar o banco, Ergueu o tanque, Plugou aqui na bobina, E é simples, E pra você que, Às vezes acha que é difícil, E vai ficar perdido, No próprio manual deles, Tem um QR Code, Ensinando, Tem um vídeo passo a passo, Ele mostrando, Fazendo a instalação em menos de 10 minutos, É a coisa simples, Que se você não tiver um tempo, E sua mãe estiver em casa, Ou avó, Pode dar pra elas lá, Que elas vão conseguir fazer a instalação, Faz assim, Faz assim, Faz assim, É que não é fuçado, É que não é fuçado, Aqui nós já gostamos de ver o bagulho aqui, E já vem uma ideia na mente aqui, E nós já faz o bagulho funcionar, Rapaz, Daquele modelo mesmo, Mostra pra galera como ficou aí, Aê rapaziada, Pluginho original, Vocês acham que o nego bala, Só sabe deitar na moto, E ganhar os pegos, Aqui não, Aqui faz um pouco de tudo, Rapaz, Aulação também, Parte elétrica, Aí ó, Padrãozinho original, Padrãozinho original, Tá ligado o quick? Não, Já tá funcionando, Só sair louco no mundo? Vamos dar uma partida aqui, É, Dá uma partida, Pra ver se vai interromper mesmo, A faísca aí, Vamos ver rapaziada, Motorzão, Eita gota serena, É motorzão fuçado, Vi ó, Ó o neguinho vai, Vai, Vai coisar lá, Deixa eu pegar do outro lado aqui, Pra ver, Rapaziada, Ele explica no YouTube, Pra testar, Pra ver se tá funcionando, Cortando a ignição mesmo, É isso aí, E aperta a embreagem, Pra que a moto não sair andando, A moto não sair andando, Aperta a embreagem, E segura o pedal pra cima, Se você segurar pra cima, A moto tem que afogar, É, Aê, Mole, Deu certo, Deu certo, Agora vamos ver na prática, Né? É isso aí, Vamos descer a moto, E sair louco ali, Só pelo amor de Deus, Já confere o freio da frente aqui, Vê se tá tudo certinho, Não, Esse aqui eu já andei, Já, Então demorou, Então vamos lá pra Bracho, Vamos testar agora, Neguinho, Vamos testar esse trem aí, Ver se vai pronunciar mesmo, Vai, Vai que eu vou firmar, Ó, Não, Mas eu falei pra ele, Que não é pra fazer devagarzinho, Tem que fazer rápido, Tem que vir acelerando mesmo, Mas parece que funciona, Parece que tá cortando, Né? Vai ter que vir mandando marcha mesmo, Tem que vir, É porque devagarzinho, Você vai vim trocando devagarzinho, Né? Tem que vir no girão, Vamos ver, Vamos ver, Ó, É, Tá trocando, Tá trocando, É que tem que ser rápido, Né mano, Devagarzinho, Tem que ser ligeiro no pé, Viu? Tem que ser ligeiro? É, Aí rapaziada, Mas funciona, Funciona, Então dá uma acelerada pra baixo, Pra levar esse trem, Então, Olha lá rapaziada, Vamos ver o nego bala, Olha lá, Ó, Saiu cortando, Foi embora rapaziada, Foi embora o nego bala, Olha lá, Ó, Acabou de troca mesmo, A suzinha, É, Essa não dá tirão, Pra dar o tiro, Tem que fazer o esqueminha da vela, Olha lá, Colocar a vela no escapamento, Não, Mas dá pra fazer pra ver que bicho que vai dar, Tem que pôr uma bobina a mais, Olha lá, Nego mala, Nego tchala, Opa, Opa, Deu até um tiro ali, Acho que tem homagem, Entrou neutro o bagulho, Mano, Entrou neutro, Caralho, Mano, Ó, Trocou demais, Vai ter que trocar rápido, É mais pra acelera, É, Vou falar pra você, É só pegar as manhas, É só pegar os dons, É um toquinho que você desce, Você não precisa carregar o pé, Mano, Um toquinho, O bagulho, Tá, E se, Mas quanto mais rápido é melhor, Não é? Melhor, Mano, É só um toquinho, Rapaz, O bagulho é molinho, Molinho, Dá um toquinho e já entra, Neguinho, 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 Dá um toquinho e entra, Dá um toquinho e entra, Dá mais uma volta, Dá mais uma volta, Gostou, Gostou, Rapaziada, Ó, Mas dá mais uma volta, Mano, Eita, Negu bala, Maluca, Gostou, Negu bala, Gostou, Rapaziada, Ó, Escuta, Ó, Pode ver que a moto não cai o giro, Não, Fih, Ela dá aquela engolida ali, Que cortou a faísca, Só que o motorzão já volta, Porque tá cabinho enrolado, Né, Mano, Ó, Eita, Bicho doido, Rapaz, Bicho gostou da moto, Mano, Só dito o pé, Se a ameaça que você vai trocar, É mesmo? Top, Mas ela, Ela, Nós estamos andando, Ela perde muito o giro ou não? Tipo, Continua, Vai ter que ter um esquema aqui, Para você trocar, Se você segurar muito o tempo do pé, Ah, Como se fosse trocar mesmo, Ela se dá uma, Dá uma segurada a pouco, Gostou mesmo, Neguinho? Ó, Não dá mais uma volta, Caralho, Mais uma volta, Que louco, Mano, Ah, Mas aí, Bicho tá toda hora, Só no quick ali, Mano, Bicho, Entrou neutra, Entrou neutra, Ó, Deu um tirinho, Entrou neutra ali, De novo, Tem, 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 Tem que pegar os donos, Tem que pegar os donos, Rapaziada, Ó, O nego bala voltando, O nego bala voltando, Ó, Tá porra, Tô louco, Mano, Passou deitado, Deu um tiro, Mano, Trocou o bagulho deitado, Gordinho, Esse cara é doido, Mano, Agora, Esse acha que ele é retardado? O cara acha que é retardado, Mas se desse, Pera, É doido, Rapaz, Ele passou o bagulho deitado, Trocou na mão deitado, Mano, O bagulho, Quanto mais rápido eu vim, E trocar com o motor cheio, Vai dar uns pipocos, Eu acho, Mano, Tem que fazer um vídeo na pista, Mano, Enquanto a moto do lá, Tá ligado? E girando, Nossa, É isso mesmo, Fazer na pista, O bagulho vai ser louco, Mano, Olha o 13 aí, Rapaziada, Esse é 13, Eu tô reparando, Se você bate fraquinha, Ela entra neutro, É, É, Às vezes você não bate forte, Tem que tomar muito cuidado, Quando for da primeira pra segunda, Agora, Da segunda até a quinta, Mano, O bagulho é só, Pô, Você passou deitado aqui, Você bateu a mão ali, O bagulho, Deu um tirão, Deu mesmo, Deu, Deu, Deu um tirão, Eu acho, Se for na pista, Milhão mesmo, Cabo enrolado, Mano, Você só importa, Sabe por quê? Porque, Mano, Bagulho é só, Eu tinha MT-09, E ela devagarzinho, Não dava tiro, Mas na hora que eu ia na pista, A milhão, Mano, O bagulho dava uns pipô, Arpa, Arpa, Nossa, Que coisa da hora, Né, Mano, Num ralo, Tem que tomar bastante cuidado, Tem que ter andado bastante com a moto, Porque uma ramelada, Você já fica pra trás, É, Porque se errar já era, Né, Mano, Mas é que no caso aqui, Pra, Pra molecado andar de ir na rua, Rapaz, Vai dar pra tirar uma brisa, Danado, Eu quero ver uma moto de gasolina, Tá provado, Vai dar tiro, Vai dar tiro, É porque, Rapaz, A gente ligou no fio do pulsador aqui mesmo, A gente ligou aqui no fio do pulsador, O mesmo pulsador, Que não deixou, Que impediu, O Diogo de correr, O bololô, Hahahaha, É aquele pulsador, Que impediu o Diogo de correr no bololô, Se fosse na moto do Diogo, Isso aqui, Era só plugar, Não precisava nem cortar, Aí Diogo, Queria falar uma coisa, Se eu correr, Se eu acho que tinha injetadei, Que nem chegar aí no terceiro, Não, Você acha não, Tenho certeza, É, Fih, Fala, Vai falando, Eu tenho certeza, Hahahaha, Mas desafio, Diogo, Pra vir pra cá, Se quiser vir, Ah, Não vem, Diogo, Não vem, É corrido, Passar com sua motinha, Tem até desculpa aí, É foda, Vamos fazer assim, Se ganhar do Diogo, Coloca com a dona do bololô, Ah, E a gente abre, Pra mostrar, Como não é 70, Como falaram, 70, 65 e meio, É, 70, 70, 65 e meio, Se não der, 70 de novo, E o 70, Logo, Logo, Volta, Diogo, O 70, Tá fazendo fibra de carbono, Então rapaziada, Esse Kukiki, Pra andar na rua, Que tá aprovado, Agora a gente tem que testar, Na rodovia mesmo, Tipo assim, O nego bala vindo, Dá pra fazer um vídeo, Na rodovia mano, De dia, Eu vou com outra moto, Filmando, E você, Aí você vem mesmo, Deitar, Trocando marcha, Pra ver, Como que vai ser, A reação do, Mas tá se a galera, Deixar pelo menos, 5 mil likes, E comentar aqui, Que quer esse vídeo, Deitado, Trocando o Kukiki, É isso aí, Beleza? Fechou? Então é nóis, Quem quer ver o gordinho, Deitado, Trocando o Kukiki, Levanta a mão aqui também, Deixa os comentários, Porque aquele gordinho ali, É ralador, Viu? Fica aí, Ele é o dono da moto aqui, Viu rapaziada? E você, Você tá ralando os caras gordinho? Tô ganhando de todas, Tá ganhando de todas, Fih, Gordinho, Tá ganhando de todas, Qualquer dia, Não vai pesar aí na balança, Pra mostrar pra vocês, É isso aí rapaziada, Vamos ficando por aqui, Até o próximo vídeo,